Chegou! Oi, tudo bom? Bem-vinda! Como ela é linda, né gente? Milena linda! Olha quem fala! Oi gente, muito bem-vindos a mais um Fundo do Baú hoje com a queridíssima Milena Machado Obrigada, meu bem-vindos Eu que adorei o teu convite, obrigada A Milena é do Auto Esporte, da Globo e achei curioso porque olha o objeto, um deles, claro que ela trouxe aqui pra mostrar pra gente, é um carrão da Barbie já, pra começar É curioso isso, né? Porque brinquedo de menina geralmente é a boneca mas desde criança eu sempre fui assim, ó, fanzona do carro da Barbie, era assim, meu sonho de consumo, não bastava ser a Barbie tinha que ser o carro da Barbie Mas também, né? Olha que carro da Barbie, né? Mas também... Um Corvette, né? Conversível um carrão americano e essa minha Barbie era muito politicamente correta olha só, que bacana, é uma Barbie muito consciente porque ela tá dirigindo descalça e o patinho dela tá aqui, ó Ai, não aguento, ela tem patinho Ai, gente, que gracinha Ai, ela é patinadora, tá toda com a roupa Patinadora Que demais Mas não pode, né? Dirigir com esse salto, com esse ferrinho Não, olha, super consciente É, descalça pode Que máximo E essa boneca você ganhou quando? Olha, essa boneca eu tinha, sei lá, talvez uns oito anos de idade por aí E guardei, guardei porque significou muito mesmo Os brinquedos não eram assim tão bonitos como os americanos, né? Então, ter uma Barbie significava muito Era sinônimo de muita coisa, né? Então era um presente importante de alguém que gostava muito de você e principalmente que tinha se planejado pra realizar esse sonho De quem você ganhou? Da minha avó Ah, que bacana Da minha avó materna Que bacana Ganhei a Barbie Num ano eu ganhei a Barbie e o Ken, o casal e no outro ano eu ganhei o carro Amém Punha muito eles pra dirigirem, assim, pra passearem de carro E elas sempre guiando Acho que desde pequena Jura? Olha que legal Eu sabia que Cára dela, né? Cára da Barbie E que as mulheres tinham um grande papel, um grande espaço a ocupar, né? Que interessante, né? Interessante Interessante mesmo É a mensagem, eu acho que talvez a família passe Meus avós sempre trabalharam Minha avó, minha mãe, minhas tias A gente montava umas casinhas Você fazia isso também? Ah É, aqui Eu fazia desfile em torno da piscina O chá O aniversário, né? E trocava de roupa Faz a caminha E com caixas de sapato A gente recortava Aqui era a cozinha Aqui é o quarto Porque a casinha da Barbie eu não ganhei Não, a gente não tinha, né? A casinha hoje é um palácio A casinha estava assim Uma nota mesmo Aqui já era caro Aqui também A casinha, então, era assim Brinquedo de menina muito rica A casinha eu não ganhei Tinha que ser a minha imaginação Então eu pegava várias caixas de sapato E fazia Que máximo! Então tinha que ser na vertical Ah, entendi Pela altura Então a gente fazia assim Que bacana E não tinha, como você falou, muitos acessórios disponíveis dessa boneca Mas a gente tinha que misturar com os de outras bonecas, né? E criar às vezes, recortava Mandava fazer roupinha na costureira Ou a própria pessoa fazia Você sabe o que eu aprendi a fazer? Tricô com uma tia Tricô com a minha mãe Crochê com uma tia e bordado com outra Aprendado, gente! Aprendi quando era criança Justamente por causa das bonecas Como não tinha muita opção Roupinha Então eu fazia tapetinho de crochê Roupinha de crochê, cachecol Essa eu aprendi com a minha tia do lado da minha mãe Que legal! Minha tia Nazira E onde você guarda ela hoje? Numa caixa Ah... Mas você guarda só ela de brinquedo ou tem outros? Eu tenho outros É? É, eu tenho outros Eu tenho uma boneca que tinha um becinho que chamava Mami Empurrava um nenêzinho assim Sempre gostei dessa coisa de família Então você vê a Barbie e o Kent, a seu casal E você guarda porque você não consegue jogar fora Porque é uma coisa importante, traz boas lembranças pra você Existe um certo apego Ou porque você tem essa coisa de querer passar pro filho, pros netos e tal De verdade? Eu sempre fui uma criança muito consciente do meu redor Do que estava acontecendo fora dali, né? Sempre tentei me colocar no lugar do outro Então eu via que tudo isso não era só importante pra mim Então foi importante também, por exemplo, pra essa minha avó São brinquedos dessa minha avó que trabalhava Lá tinha um marido que tinha tido vários derrames E tinha sido obrigada a parar de trabalhar Então ela assumiu a parte da casa e os cuidados com ele E ainda trabalhava e ainda fazia esses agrados E sem ela falar nada, porque ela nunca passou nada disso Mas eu percebia, eu observava Então eu via o quanto significava isso pra ela E eu sempre cuidei super bem de todos os brinquedos Você vê, eu brincava com a minha irmã Mas tá aqui inteirinho E tá inteirinho E olha o cabelo dessa boneca que bonito, olha Também tá inteirinho Então eu guardo em consideração a ela Principalmente É viva? É viva Ah, que bacana São brinquedos que me fizeram muito feliz Mas também em consideração a ela E se um dia eu tiver filhos e eu puder passar esse tipo de consideração Eu acho que vale Ai, que delícia, gente! Começamos bem, hein? Ó, não esquece de se inscrever no canal Não esquece de já curtir esse vídeo Dá um like aí pra gente Compartilha, manda nos grupos de WhatsApp Manda no seu Facebook Manda pra todo mundo conhecer um pouco mais da história da Milena Machado Vamos lá, Milena Vamos abrir o seu baú Pra onde vamos agora? Eu que escolho Sim, à vontade Tá bom Olha, eu vou escolher esse troféuzinho aqui É um troféu de honra ao mérito Eu ganhei esse troféu na minha oitava série Como eu sou do interior Então eu passei 11 anos no interior Em São José dos Campos Que é uma grande cidade hoje em dia Na época já era grande Então nem tanto o interior assim Mas eu vim de lá pra cá E aqui as crianças se comportavam de uma maneira muito diferente do que as do interior Eu tava acostumada com brincar de amarelinha Pular elástico, queimada Dividir as bonecas Sair na rua pra andar de bicicleta Muita coisa coletiva E eu me lembro que eu sofri muito Porque aqui eu não fazia mais nada daquilo do que eu fazia Minha infância mudou radicalmente Então eu pulava a corda na sala do apartamento de casa E a vizinha ficava brava E eu me entendia porque ela ficava brava Mas parecia um terremoto acho que na casa dela Imagina pulando lá em cima Batendo a corda Pois é E aí eu me lembro que eu tive dificuldade pra conviver com as crianças das escolas Por onde eu passei Porque eu era muito tímida E aí na oitava série eu decidi mudar de vida Eu falei Agora eu não vou terminar a oitava série Se eu não arrumar um namoradinho Pois metas Metas Olha Ser convidada a ir pras festas Eu lembro que eu queria muito uma calça jeans Tava na moda Começou a moda da calça jeans Eu vou agora comprar uma calça jeans Que bacana E um monte de coisas E aquilo eu fui fazendo naturalmente Eu sempre fui boa aluna Mas quando chegou no fim do ano O colégio Todos os professores por unanimidade Decidiram homenagear um aluno Com esse troféu de honra mérito Foi a primeira vez na história da escola Porque eles viram a evolução dessa criança Desde quando ela chegou até aquele momento E eles achavam que aquilo precisava ser valorizado Porque era um aluno mais completo Naquele ano pra perder a minha timidez Eu me inscrevi num grupo de teatro E apresentei uma peça E tinha gente que nunca nem tinha ouvido a minha voz E aí pra minha surpresa Eu tava achando que iam chamar a minha amiga Que era a melhor aluna da escola E até brinquei com ela E o troféu de honra mérito Vai lá Luciana é você E enquanto eu falei O diretor da escola falou meu nome ao mesmo tempo E ela não foi Ela falou não sou eu Aí eu fiquei Quem é? Quem é? E todo mundo é você Eu falei eu? Olha que bacana Você foi escolhida E aí fui eu Homenageada Que máximo Pelas notas E pelo desenvolvimento E esse troféu Além de ele ter sido uma surpresa muito grande Eu percebi que vale a pena Então isso é uma mensagem Que eu É uma lição que eu aprendi na minha vida muito cedo E isso me estruturou pra minha vida adulta Então foque Tenha clareza Autoconhecimento Veja o que você precisa O que você quer Vai atrás Que olha As pessoas reconhecem né E se não reconhecerem Se não tiver um troféu pra você Mas você se tornou uma pessoa melhor Sim Alguém percebeu Fez a diferença principalmente na sua vida Sim Eu achei muito bacana Esse colégio Santo Agostinho Ele é Ele foi uma delícia Um ginásio que Traz muitas histórias Falando em viagens Eu trouxe uma lembrança de viagem aqui Eu adoro viajar Quem não né Quem não né E sempre eu trago alguma coisa Eu tento vivenciar em cada país Alguma coisa daquela cultura E acho isso muito bacana É rico É como se você colocasse realmente no lugar do outro Experimentar um outro modo de vida E eu em uma das minhas viagens Eu estive em Dubai Então foi a primeira vez Eu já estou pensando Que era uma burca Mas não é burca né Tem outro nome Tem outro nome Eu estive em Dubai E foi a primeira vez que eu fui pro mundo árabe Estávamos eu e um amigo meu O Marcelo Marcelo Queiroz Que eu adoro Que coisa linda isso E aí a gente esteve lá numa loja E pra comprar algumas coisas de lá Pra gente usar na decoração da casa E o vendedor mostrou as roupas que eles usam né Então essa aqui é uma Como se fosse uma túnica Que as mulheres usam Elas usam calça jeans Hoje E essa túnica aqui é das mulheres jovens Quer que coloque Quero Quero É das mulheres jovens Então elas Então elas se fecham aqui por cima Que eu não vou fechar por causa do microfone Que lindo né Mas elas podem mostrar as pernas ó Que calça De perna isso aqui olha só Legal né Diferente né E aí as mulheres casadas precisam cobrir o rosto As solteiras vão assim no shopping Cheias de joias E tudo bem Ah o cabelo elas escondem também É Mas o rosto elas podem mostrar E lá ele acabou colocando na minha cabeça como é que era Dá-se umas voltas aqui que eu não sei também como é que é né Pra segurar Pra segurar E aí Aqui deixa eu ver se eu consigo fazer pra vocês verem Tem esse véu aqui E é um véu duplo ó Tá vendo E aqui tem um buraco que é mesmo pra elas comerem Porque então elas podem levantar esse véu e não mostrar o pescoço né Então o traje todo seria algo assim Cobre o nariz Agora eu vou descer ó Acho que é pras pessoas enxergarem melhor Cobre o nariz Põe esse véu Pra cobrir a cabeça né E aí na hora de comer Levanta só esse Dá pra ver minha boca aí? Aham E come E come por esse É assim que elas fazem E aí Eu não só comprei a roupa Como saí com essa roupa Ah claro Pelas boas E aí você sentiu? E foi uma experiência incrível Enquanto eu estava com a minha roupa de ocidental Eu não chamei a atenção de nenhum homem Eu posso falar isso hoje porque eu era solteira Marcelo meu amigo imagina enfim Mas a partir do momento que eu me cobri Quase todos olharam É incrível assim Como eles valorizam a mulher coberta Como eles desprezam a mulher descoberta Arrumou o cabelo E obrigada Como eles desprezam a mulher descoberta Eles acham isso um absurdo A mulher se mostrar Ignoram mesmo né Eles ignoram mesmo E eu quando estava com a roupa Com esse traje típico Mas os homens passam Eles olham nos olhos E também Que olhos né? Vamos combinar Olha que cor de mel maravilhoso Obrigada E essa foi uma experiência incrível Marcelo também se vestiu Mas o Marcelo não deu né Uma A para disfarçar Porque ele tinha feito a barba E lá todo mundo segue os shakes E os shakes só usam barba Então todos os homens usam barba E todo mundo sabia que ele estava fantasiado Mas eu assim passei direitinho Essa é uma máquina fotográfica antiga E... Pentax Ela tem muito significado essa Pentax Porque foi nela que eu aprendi a fotografar E isso tem a ver com a minha profissão né É incrível como através desse quadradinho aqui A gente consegue selecionar o mundo né O olho te dá uma visão 180 Que muitas vezes você se perde nela E não capta detalhes Não foca no que está ali Não foca, não saboreia né Como é difícil a gente... Verdade Prestar atenção no que realmente vale a pena mostrar E quando você coloca a câmera no rosto Você é obrigado né A fazer um foco onde você quer E a enquadrar alguma coisa Tirar e colocar alguma coisa Verdade Então eu acho que essa experiência da fotografia E é uma profissão que vem de família É algo... Quem é fotógrafo na família? Minha avó, essa minha avó materna Meu avô também Marido dela Bisavô Enfim, são algumas gerações Que interessante E eu falo que isso me ajudou muito também Na vida como um todo Treina muito o olhar né Hoje a gente está acostumado com o celular Dá um pouquinho dessa sensação Mas é muito diferente você olhar num quadradinho E fazer uma foto E você fez curso de fotografia? Fiz na faculdade E minha avó me deu várias dicas A gente chegou a trabalhar juntas também Isso eu acho uma outra coisa incrível Assim que... É... Da relação entre gerações É... As que passaram Hoje em dia As que estão... As mais jovens Tem muito a ensinar né Porque a tecnologia impõe muito isso Sim Mas os mais velhos também tem muita coisa a ensinar Eles não estão ultrapassados né É... Experiência de vida gente Já ter passado por aquilo Já ter visto quem passou Já saber o que vai acontecer Sem dúvida É... Sem dúvida Então essa é uma coisa que eu valorizo também Assim... O idoso Aliás... Esse até é um outro tema Que tem a ver também É... Eu lembrei Porque... É... Eu tenho uma causa pessoal Que eu me envolvo bastante Que tem a ver com esse chaveiro aqui Que eu ganhei do meu amigo De aniversário Maurício Schorch Feliz aniversário É... Ganhei ano passado E aqui... Tem uma imagem Não sei se a câmera vai conseguir pegar Será? De uma campanha que eu fiz Tá dando aí? De uma campanha... É a sua imagem Isso... Tá... Um anúncio que eu fiz Para uma campanha Que se chama Surdo é quem fala E essa campanha foi para criar uma conscientização social A respeito da deficiência auditiva Né... Eu tenho uma prima que é contemporânea minha E ela teve meningite quando criança E perdeu 90% da audição E a gente até chegou a estudar juntas É... A mãe dela atrasou ela um ano Fez ela fazer um ano de novo Para a gente cair na mesma classe E a minha mãe também pediu para a diretora Para a gente estar na mesma classe Não só no mesmo ano E aí tinha todo um trabalho De... De parceria, né? Que... As professoras sabiam como lidar com ela Mas sempre tinha que dar uma lembradinha Sim... Então tinha que lembrar a professora Então tinha que falar... Tia, fala de frente A Melissa não está vendo você Porque a minha prima... Lê... Faz leitura labial Que bacana... É... Porque toda vez que você precisa de uma língua Você depende que o outro também aprenda aquela língua Que é o caso das livras Que é o caso das livras, né? Então o deficiente auditivo que não é oralizado Ele depende das livras E para o outro entender Também tem que saber livras Senão não tem a comunicação Não rola A troca Então ela sabiamente conseguiu ali E com muito esforço também Ensinar a minha prima a falar Então eu fiz essa campanha Não só pela Melissa Mas por todas as pessoas com deficiência Que aparecem na vida da gente Ou em alguns momentos que a gente está deficiente E que vale a pena A gente se voltar para o outro E empatizar com o outro E de alguma maneira ajudar Eu aprendi muito com a Melissa Eu aprendi a falar melhor Articular bem E hoje eu sou reconhecida pela minha dicção Pelo meu padrão vocal Eu aprendi a falar olhando nos olhos Para mim não é problema nenhum Falar olhando nos olhos Você olha bastante mesmo E eu acho isso ótimo É ajudar nos olhos É um ótimo sinal Ótimo sinal E se concentrar na pessoa Porque as vezes a pessoa Ela está falando uma coisa com você E ela está olhando para outra coisa E a cabeça dela está voltando ali E ela já não está mais falando tão direito E a expressão dela combina mais com o pensamento Do que com o que ela está falando Assim Ela não fica meio assim Meio boba É Então por isso que eu digo Sempre vale a pena O outro sempre tem alguma coisa Para passar para a gente Mesmo que a limitação seja dele Não é problema teu A limitação é dele Mas sempre tem alguma coisa que inspira ou cutuca o teu potencial E faz você se desenvolver E todo mundo tem uma deficiência Exato Eu estava pensando Todo mundo tem uma limitação Todo mundo tem uma limitação E a última lembrancinha que eu trouxe Ela também tem a ver com a minha profissão E eu acho que a profissão O que a gente escolhe para trabalhar e para fazer É muito sério né Embora a gente escolha muito cedo E essa caneta aqui Foi a primeira caneta que eu comprei Quando eu comecei a trabalhar em TV Porque tudo na TV aparece né Assim É a marquinha de batom no dente É o cabelo com o fio levantado Verdade A gente faz assim né Uau A unha que não está feita Como isso né E a caneta Eu falei Ai gente vou ter que comprar essa ferramenta Mesmo que muitas vezes ela é cenográfica né É que não faz sentido mesmo Um jornalista sem caneta Não Não faz sentido E a gente quer uma caneta bonita Quer uma caneta bonita É E tem até uma frase Que ai perdão Não vou saber dizer de quem que é Porque me fugiu o nome Mas é uma pessoa É bastante conhecida Que diz que a mão do jornalista Deve terminar na caneta E num bloco de papel né Perfeito Hoje em dia vai ter gente que vai falar Que vai terminar no telefone Verdade No smartphone Que ali já dá pra anotar tudo É Mas é A flexibilidade de um papel né A liberdade que uma caneta te dá É totalmente diferente Você Muitas vezes eu vou em eventos Assisto seminários E eu estou lá fazendo anotações pelo telefone Mas é incrível que a caneta você reforça o teu curso da tua letra E você sabe que aquilo foi importante Você faz um asterisco rapidamente Você risca Você puxa uma seta Você vira o papel Você dobra E é incrível Verdade Como isso daqui tem muito mais a ver com a expressão humana E aquilo vai significar mais E me diz uma coisa E no auto esporte como é que você chegou Já são quantos anos de auto esporte? Sete Sete anos de auto esporte Muito tempo né Qual a curiosidade que o pessoal tem assim com você com relação a esse trabalho? Que carro eu tenho? Que carro você tem? Todo mundo me pergunta E que carro você tem? Então eu dou uma disfarçada Eu falo Ah, eu tenho hatch Ah, hatch É, eu tenho hatch média Eu dou a segunda dica Não é tão pequenininho Mas também é grande Ah, tá Você não conta no fim? Não conto Ah, não conto Porque também já compromete né E eu acho que outra curiosidade é E aí? Você ganha carro do pessoal? Como é que é? As pessoas perguntam isso Imagina É, elas falam É, que carro que eu tenho? Se eles me dão carro pra passear Se eles emprestam carro Eles perguntam Mas você já deve ter dirigido muito carro bacana né? Muito carro bacana Nem todas as reportagens é você quem faz É Mas você já fez muitas reportagens Muitas Com muito carro bacana né? É, dirigi um Tesla Foi super legal no Canadá E ele é realmente autônomo Eu larguei o carro E o carro foi numa estrada super sinuosa É aquele que não tem motorista Né? Isso, nível 5 Que você tira a mão, tira o pé, tira tudo E ele faz tudo É o futuro mesmo? Qual que é o futuro, Milena? Você que tá nesse meio Olha, por enquanto Não existe um futuro pra todo mundo Isso vai muito de acordo com o tamanho do país A territorialidade desse país E com os recursos naturais disponíveis Então, por exemplo Num país como o Brasil Que é extremamente extenso Que autonomia que tem que ter um carro elétrico Pra você sair daqui e ali? Vou visitar um parente a 4 estados pra lá Eu vou carregar quando? Quantas paradas eu tenho que fazer na viagem? Vai durar meia hora? Três horas carregando? Então não é tão viável Por exemplo, pra um país como o Brasil Falando de São Paulo Pro dia a dia Pode ser? Deixo no shopping Carregando Numa vaga de rua pública Que tenha um carregador mais forte Isso pode ser Não só com relação ao combustível Então se vai ser fóssil Se vai ser, por exemplo, elétrico Mas também com o tamanho do carro E com esse nível de automação Vamos dizer assim O carro autônomo nível 5 Ele tá desafiando muito Porque se o carro faz tudo sozinho Num possível acidente De quem que é a culpa? Do motorista que não tá batendo E não assumiu o carro Olha Daria pra assumir o carro É da empresa É da via que não foi bem sinalizada Porque o carro autônomo No nível 5 Ele segue as marcas da pista E você programa uma Ou ele vem assim mesmo Uma distância entre os carros Então se o outro parou Ele para também Pra manter aquela distância É isso que vai acontecendo Se alguém quer ultrapassar Como é que fica isso, né? Então é Tudo isso tá sendo muito pensado Talvez não seja 100% elétrico E 100% autônomo O futuro agora Que a gente conhece Eu tenho tido muita experiência Com carro híbrido Eu acho isso muito bacana Pro estilo de vida Que a gente leva aqui em São Paulo Sabe? Então usa ao máximo A autonomia dos motores elétricos E depois quando precisa Falta energia da bateria E tem a gasolina, né? O combustível pra poder ajudar E aí se locomove aí Gente, adorei Adorei as recordações Adorei saber que agora Eu tenho uma amiga Que vai me ajudar com carros Quando eu precisar Esse modelo é bom Pode perguntar tudo Essa marca é boa Alguma noção Ela pode me saber tudo Porque ela sabe muita coisa Mais do que eu sabe Querida, muito obrigada Obrigada pelo convite Seu programa é uma delícia Adorei Adorei conhecer a sua história É uma boa oportunidade pra gente E você é uma lady, madama Que lida E eu não sabia Não que eu tivesse uma imagem diferente Porque eu não tinha uma imagem diferente Mas eu não sabia que você era uma pessoa tão educada Tão fina Adorei Olha quem fala Adorei Te admiro muito Parabéns Obrigada, querida Um beijo Gente, obrigada pela companhia de vocês também Não vai esquecer de se inscrever Não vai esquecer de já deixar sua curtida aí E de compartilhar com todo mundo que você puder Tá legal? Ajuda a gente Um beijão Até o próximo Furo do Baú Tchau, tchau Milena, é um programa de recordações Então eu quero deixar uma com você Aqui, olha Adorei Uma fotinho nossa Pra você guardar no seu baú Ai, gente, que ideia incrível Esperar agora ficar pronto Que máximo Adorei o carinho Hum Espero que você guarde com carinho De um bom momento da sua vida Como foi pra gente Pode ter certeza, viu? Daqueles anos a gente se encontra e eu te mostro Ótimo, combinado Tchau